Olá, tudo bem com vocês? É o seguinte, me perguntaram esses dias se todos os animais têm carrapatos diferentes. Na realidade, os répteis têm sangue frio e eles também têm carrapatos. Então eu já encontrei um iguana-iguana, que é um lagarto típico aqui da Amazônia e outras regiões da América, com carrapato. Inclusive eu fiquei querendo coletar aquele carrapato para saber qual é a espécie. Existem carrapatos que podem ser até espécies novas que se alimentam deles. E olha só que fantástico, é uma fêmea se alimentando desse filhote de iguana. E ele estava lentamente caminhando sobre uma areia. Infelizmente eu não consegui capturá-lo para coletar o carrapato e ver qual é a espécie. Esses carrapatos se alimentam do sangue deles e podem, infelizmente, transmitir algumas bactérias e doenças e até mesmo matar esse lagarto. Ele é um filhotinho, está todo verde, mas quando fica adulto ele muda de cor, fica um iguana com a coloração mais acinzentada, bem maior. Mas outros lagartos também podem ter, assim como sapos, cobras, jacarés, tartarugas. Enfim, todos os répteis podem ter carrapatos. Assim como é claro os mamíferos, nós também podemos pegar carrapatos. Ou melhor, eles nos pegarem, né? A gente pegar o carrapato, vocês entenderem. Pessoal, então é isso. Só uma curiosidade para vocês aqui do nosso canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar as nossas aventuras. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.